Ai... O que é isso? Só uma água. Vai ficar guardada aqui, tá? Depois você pega. Sabe muito bem que eu não sou zelador. É, e nem adianta olhar pra mim também, dona Ju, que eu tô nos meus corre aí e não posso parar pra ver isso aí. Ai, francamente. Eu vou tomar um banho geladinho. Porque agora sim, eu tô assim com a mãe natureza, né? E aí eu tô sabendo que banho gelado fecha os poros, enrijece a carne, a praia grande que aguarde, meu filho, porque eu vou ficar enrijecida geral. Ah lá, ó. Ela continua no gererê, né, mano? Essa daí gosta muito. Verdade. Tipo você, de massas e doces, né? Olha o recalque vindo. Desviei. Versão sentada. Ai, gente. Então, Ferdinando, é até chato eu queria trocar uma ideia com você a respeito do seguinte, que... O que que acontece? Você é meu fidelizado, certo? Uhum. Então, você precisa pagar a comissão de fidelizado pra mim, que sou seu fidelizador. Mas eu vou te pagar, lindo. Eu vou te pagar, cara. Você tá falando isso há duas semanas já. Vou pagar hoje. Duas semanas. Não, mas eu vou pagar de hoje e é hoje mesmo. Se eu tô dizendo que vou pagar hoje, eu vou pagar hoje. Imagina. Só vou ali no banco ver uma história de um doc que vai entrar na minha conta que não foi liberado. Enfim, que daqui a pouco o especial também libera porque tem um consignado e coisa e tal. Mas enfim, eu resolvo isso e já já te pago. É, quero só ver até quando vai xaveco. Eu sou uma bicha de palavra, tá, porra? Se eu tô falando que eu vou pagar, eu vou pagar. Se eu não te pagar, eu mudo até de nome. Oh, meu Deus. O que farei? Se o Ferdinando e os outros fidelizados não me pagam, como é que eu vou pagar quem me fidelizou? A tua sorte, maluco. É que eu sou um cara paz e amor, sacou? Eu não curto briga, não. Eu curto que você pague o meu dinheiro, certo? Que dinheiro é esse? O cara é maluco, pô. Vou até ajudar aqui, ó, a organizar essa porra aqui. Meu Deus do céu! Eu tomei choque há muito tempo que eu não tomava aquele chuveiro maravilhoso. Eu tô vendo luzes, miragens, vida... Oh! Beleza. Roberta Miranda! Beleza. Eu sabia que você tava aqui. Pô, eu me amarro na Roberta Miranda, cara. Tem todos os LPs dela, mano. Gostei de você, sabia? Pô, foi mal, mano. Achei que tu era ela mesmo. Foi mal. Aí, tu viu o Ferdinando por aí, cara? Tô procurando ele. Caraca, só tem doido aqui. Ih, mudou aquela peruca Chanel Amazônico, que aliás bombava, né? Não entendi nada. Mas o que aconteceu com esse louco, hein? O Erickson? Ah, é que ele foi consertar o chuveiro, tomou um choque e ficou desse jeito. Consertar chuveiro elétrico não é pra qualquer um, né? Entendi. Vai eu te pedir uma coisa dessa, você dá logo um ataque. Eu não sou zelador, não sou zelador, não sou zelador. Não, mas... Eu sou zelador, porra. Oi? Tá falando sério, eu sou zelador. Zelador? Você, zelador? Tô te falando, velho. Zelador? 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 Cadê o xilique, gente? Deve estar me confundindo com meu irmão Ferdinando. Eu sou o Ferdinaldo, sacou? Irmão do cara. E aí, beleza? Tu tá comendo muito tempero da minha horta. Tô te falando, cara. Eu sou o Ferdinaldo zelador. Inclusive, se precisar de ajuda no chuveiro, eu posso consertar minha especialidade, meu irmão. Tá de sacanagem comigo, né? Não, velho. Não tô, não. Quer dizer que tu vai consertar o chuveiro? É só me mostrar onde tá, velho. Cadê você? A gente tem que conversar com o Michael. Eu posso falar pra ele as coisas que eu tô vendo? As luzes, os cheiros, os sabores? Não, peraí. Isso aí é resultado do choque do chuveiro? Graças a Deus. Cara, você tem que ficar normal. Olha só. Você tem que me ajudar a conversar com o Michael. Tem que fidelizar o Michael pra convencer a Jéssica a se fidelizar. Você tem que me ajudar nessa conversa aí. Ele está vindo ali. Ele está vindo ali. Tá, vai. Oi, Maikinho. Ué? Oi. O que foi? Tá tristinho? Ah, Jéssica. O problema da Jéssica é que você conhece sua prima, né? Ah, mas vou te falar. Olha o exemplo aqui. Eu e o Ericsson. A gente vivia tendo um monte de problema, mas aí foi só a nossa vida profissional melhorar que a relação evoluiu. A gente tá super bem, né, amor? Ah, evoluiu, é? É. E evoluiu de manhã? A gente acorda, toma café, açaí, dá uma bombada, uma coisa enlouquecida. Você precisa ver. Vamos focar aqui no profissional. Tá, mas é sobre essa parada aí de que vocês evoluíram no pessoal por causa do profissional. Como é que eu compartilho disso também? Não, mas compartilhar vai começar a confundir. Aí é outra história. Vai parecer você ir lacraia com o negócio de Jéssica em outra temporada. Não é isso, não. Não, peraí. Vamos focar aqui no profissional. O que você acha de você, Michael, também se tornar um representante da Miguel Whey? Porque além dos produtos exclusivos, né, você fica um representante independente, vai te gerar lucro e você vai ter, assim, vai gozar de uma vida melhor. Olha, gozar nunca foi nosso problema, tá? Entendi. Nosso problema é qualidade de vida mesmo, do verbo dinheiro. Ué, então, é só você e Jéssica se fidelizarem. Fideliza, Michael! Dá pra ganhar muito dinheiro! Acabou? Não, eu tava até pensando nisso aí que vocês falaram, né? Não precisa nem ganhar tanto dinheiro assim. Mas, primeiro, eu preciso convencer a Jéssica. Então, combinado. Eu vou deixar vocês fazendo isso, tá, gente? Vou fidelizar outros clientes. Vai lá, vai lá. Michael, deixa eu dar dica com Jéssica. Olha pro futuro, estufa teu peito, alarga seu ombro, dobra uma panturrilha, vive uma coxa e, às vezes, se sente uma borboleta. Você é uma borboleta. Pensa no futuro com ela, uma vida de margarina, um casal maravilhoso. Pensa isso. Tá fazendo o quê, Chubiruva? Tô arrumando um jeito aqui de ganhar dinheiro com uma moeda virtual. Pra que perder tempo com moeda? Essa nota vale muito mais. Ainda mais virtual. Diga-se de passagem, nem existe. Tem alguma outra sugestão? Eu tive uma ideia ótima. A última vez que você teve uma ideia ótima, a gente acabou transando no capô do táxi. Mas dessa vez não tem nada a ver com micareta, não. Dessa vez tem a ver com a gente se fidelizar pra gente virar representante dos produtos Miguel Way junto com o Gabi Eriksson. Aí a gente sai de vez dessa pindaíba e, entre aspas, evolui enquanto casal. Tanto no pessoal como no profissional. Ai, meu Faustinho Silvinho. Ai, tia, mas me fala uma coisa, isso aí é seguro? Não, não tem a ver com vender seguro, tem a ver com vender produtos Miguel Way e não tem nada. Não entendeu nada. Não, eu entendi. Eu até acho maneiro esses produtos e tal, mas só que tem que ficar procurando as pessoas, correndo atrás de neguinho. Não, não só de neguinho, branquinho, todas as etnias. Entendeu? Aí você divulga pra quem? Pros sessões na rádio e eu divulgo pra mulherada que eu salvo todos os dias. Mulherada? Não, não, não. Não é assim, não. Não é que eu salve só mulher. Não, mas assim, as que eu salvo, elas vão se interessar. Só não podem se interessar por você. Pode deixar que eu falo com elas. A gente vai ficar rico. Será? Será que a gente vai enriquecer, sair da Pindaíba, viajar pra poder postar, tirar onda? Mais? Ai, será? Tá me dando até um negócio. É? Então vamos abrir esse negócio? Nossa, adorei o cabelo novo. Adorei esse cabelo. Vem cá, me conta uma coisa. Você também tá nessa? Nessa o quê, véi? De ficar fidelizando as pessoas. Pô, só tava aqui consertando o chuveiro, véi. Consertando o chuveiro? É. Você? Qual o problema, véi? Ih, logo concierge. Amor! Amor! Eu não sou concierge, eu sou zelador, porra! Amor de Deus, gente! Ferdinando, vem cá. Me conta uma coisa. Que droga é essa que você tomou que eu quero tomar também? Deixa eu te explicar aqui, gata. Agora que eu entendi, você tá me confundindo. Eu sou o Ferdinal do irmão do Ferdinando. Tô aqui procurando ele, sacou? Entendi. Sei. Sei com ser cedilha. Olha aqui. Esse gata aí até suou. Hétero, sabia? Tu gosta ou não gosta? Eu falei gata por educação, véi. É? Você nem faz meu tipo, não, véi. Meu tipo é outro, sacou? Mas que Deus é essa aqui? Para. Para, Ferdinando. Para. Não. Não. É a mulher mais linda que eu já vi em toda a minha vida, véi. Não. Você tá de brincadeira comigo. Para. Não, tô falando sério com você. Terezinha, deixa eu te explicar. Esse daí não é o Ferdinando. Ele é o Ferdinaldo. Irmão do Ferdinando. Eu não sei mais falar mais nada. Eu vou sair. Tchau. Ferdinaldo. Tô encantado contigo, véi. Deixa eu beijar a sua mão, véi. Amor. Deixa eu te falar uma coisa. Eu acho cedo você já me chamar de amor. Viado. E acho sacanagem me chamar de viado também aqui nesse momento. Eu tô toda cagada. Então... Tá cagada? Então pode se limpar que eu já arrumei o chuveiro. Vai lá. Não. Não é possível. É algum espírito. Alguma entidade. Não, pô. É espírito. Ferdinando, volta. Falando sério. Não é possível. Não é. Ferdinando... Presta atenção. Olha em mim. Olhando. Olha aqui, ó. Olha o recalque vindo... Desvie aí. Mas que porra é essa? Sei lá. É. Olha outra música aí. Pô, pode falar uma coisa? Assim você me assusta. Por quê? Gamei no teu capô de fusca, velho. Não, Ferdinando. Para de me seduzir, seu louco. Para de me seduzir. Para, seu louco, Ferdinando. Para, Ferdinando. Estou chocada. Jéssica, vem cá. Você não quer ser representante da Miguel Way, não? Se fidelizar comigo? Eu ia te perguntar a mesma coisa. O quê? Você também está de representante? Tode. Gente, eu também tô de. Vou lá na praia ver se eu consigo fidelizar uma galera. Ih, nem adianta, chubiruba, que na praia todo mundo já foi fidelizado ou pela Velma, ou pelo Sanderson, ou pelo Bruno. Como é que a gente vai lucrar, então, gente? Então, gente, é exatamente isso que eu tava pensando. Teoricamente, é chamando mais gente. Onde? Eu já revirei aquela praia toda, literalmente. Parece que todos os habitantes aqui de Praia Grande já são fidelizados. Exatamente. E o Bruno me falou que o pessoal lá do Guarujá, de Bertioga, também. O jeito é nascer mais gente. Mais gente? Nascer mais gente? Vai chamar mais gente? Mais gente? Espera aí. Eu tava ainda há pouco me perguntando justamente isso. Ai, ai, gente. Nada como um banhozinho quente. Oh, finalmente o Ericsson consertou. Não, não foi o Ericsson, não. Foi o Ferdinando. Ou melhor, Ferdinaldo. Dona Jo, a senhora viu isso também? Olha, eu tô achando que o Ferdinando tá doidão. Acho que ele comeu muito tempero da minha horta. Ele está dizendo que ele não é concierge, que ele é zelador, e ainda consertou o chuveiro direitinho. Dona Jo, além disso, ele dançou aqui, ó, com a Terezinha coladinho, e sabe mais do quê? Levou ela pro quarto, tá? Acredita. Mas tô falando de quem, hein? Ai, relaxa que não é uma trama sua, você não tá participando. Entendi. Aproveitando a deixa, deixa eu te perguntar uma coisa. Você não quer se fidelizar com a gente no Miguel A? Ai, Dona Jo, você não quer se fidelizar comigo? Não, não, comigo, comigo. Comigo, comigo. Me deixa, me deixa, me deixa. Eu e Marco é a mesma coisa, a gente não vai brigar por isso. Pode se fidelizar com qualquer um dos dois. Não vou me fidelizar com ninguém. Que saco. Tô vendo que todo mundo entrou nessa, né? Eu achava que era só o Ferdinando e o Sanderson que entraram nessa aí desse negócio. Como é? Miguel, Miguel, Miguel. É Miguel, hein, Dona Jo. E olha só, vou te falar uma coisa, Sanderson foi um dos primeiros a entrar, ele deve estar ganhando uma grana. E aí, rapaziada? Como é que vai os negócios? O Sanderson... Ah, na verdade, assim, ainda não comecei a ganhar nenhuma grana, tá? É? Eu já tô no level plátino, só que o Ferdinando tá me dando cambal. O Ferdinando te deu calote? Peraí, mas foi o Ferdinando ou o Ferdinaldo? O que é isso, gente? Ferdinando, Ferdinaldo? Alguém me explica essa história? Jéssica, queridinha, isso aí é uma trama que você não está participando. Não, sabe o que que é, Jéssica? É porque o Ferdinando está dizendo que ele é Ferdinaldo. Só que Ferdinaldo é hétero, entendeu? Bom, já que eu não tô nessa trama, eu vou lá na praia buscar mais fiéis porque meu nível de fidelidade ainda tá mais baixo do que Jéssica. Adorei. Essa história de Ferdinando e Ferdinaldo, isso é verdade ou caô? Gente, isso é caô, eu não sei. Agora que ele consertou o chuveiro, ele consertou. É mentira dele, ratinho. Ele fez isso pra não pagar meu dinheiro. Ah, não, mas peraí, gente. Se Ferdinando tá devendo dinheiro, aí a história já fica diferente, né? Ah, tá, mas aí ele ia fingir tão bem a ponto de consertar o chuveiro e ainda dizer que gosta de trabalhar? Eu tive um primo que passou 17 anos vestido de mulher pra fugir de uma dívida. Porra, a dívida durou 17 anos? Durou 10, mas ele gostou, ficou mais 7. Aí, esse ano agora, ele voltou a ser homem. Ué, mas por que, gente? Pra fugir de outra dívida. Já sei. Será que Teresinha não tá enganando junto? Como é que é mesmo? Gente, pensa um negócio aqui comigo. Ferdinando tem irmão, Ferdinando não tem irmão. Ferdinando tá mentindo, Ferdinando tá mentindo. Mas peraí, gente. Saiu até dançando com Teresinha, levou ela pro quarto e tudo. É do trambique dele, tá mentindo. Teresinha tá no trambique também, tenho certeza. Vamos investigar essa história.